Mente maligna, assassina, mata o porque é do mal Vampiro que mata vampiro com as armas de jacal Com as cartas afiadas, seu pescoço é arrancado Só isso sacia a mente maligna de um palhaço Terminando assassinos com o caderno na noite Ninguém sobreviveu até seu nome no Death Note Dentro de um homem um monstro se esconde Irmão consumido de um monstro sem nome Então venha pro combate, acabo de matar em tu Te transforma em chocolate, quem enfrenta mais de porra Com as cordas espalhando mal, isso é um vício Um demônio celestial, o sudoflamingo Começou o ritual, tenta me matar é van Porque eu sou imortal, sacrifício de ridam Frente ao monstro de preto só vai te restar morrer Quantos temem ao escutar o nome de Dardy? Vem der, frente a mim hoje você vai morrer Sabe aqui é infinito o meu poder Ao me ver de longe você vai Aumento ela, no fim eu mato Você não corra, porque hoje é o seu dia final Eu já mostro muito mais do que o meu Não me encara, não fará nada Psicopata, psicopata Eu te amo e hoje você vai morrer Sabe aqui é infinito o meu poder Ao me ver de longe você vai Aumento ela, no fim eu mato Você não corra, porque hoje é o seu dia final Eu já mostro muito mais do que o meu Não me encara, não fará nada Psicopata, psicopata, psicopata Eu sou caquira e estava em nome killer Bota aquilo no carro de trastinha Uma assassina, quem entrou na vista é só mais uma vítima Mesmo que eu seja da família Ninguém sabe desta ilha Ninguém sai com a vida desta ilha Like mesmo que eu seja da família Nada me pede criar um novo mundo Um novo mundo, ser mais lixo incluso Vamos à Arusa, ao Death Note Esses mortais de buzo Merecem passar-se um pouco Um pouco do poder de um chin Ninguém me traz mais mortes Funciona-me e ninguém sabe iluminar Com o maior saco dos anel Frente a mim, hoje você vai Morrer Sabe que é infinito o meu Poder Homem vem de longe, você vai Tremendo Homem doeu, lá no fim eu mato Você Ah, porque hoje é o seu dia final Eu já mostro muito mais do que o meu Não me encara, não fará nada Psicopata, psicopata Frente a mim, hoje você vai Morrer Sabe que é infinito o meu Poder Homem vem de longe, você vai Tremendo Homem doeu, lá no fim eu mato Você Corra, porque hoje é o seu dia final Eu já mostro muito mais do que o meu Não me encara, não fará nada Psicopata 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 Eu não dará o abdô Só quero bem pra nós dois O final feliz depois De te meter no caixão E então Corte a minha sensação Quanto é meu enxerte Quando eu quero ninguém me impede Pode ser que eu te injete Ou até mesmo um inseto Oh Estilo é brigado, mas não é fechado Não passa nada Repara que eu me caço a tua asa Só visto que eu acho que não é farsa Mas tá Imadurado Me dá Frente a mim, hoje você vai Morrer Sabe que é infinito o meu Poder Homem vem de longe, você vai Tremendo Homem doeu, lá no fim eu mato Você Corra, porque hoje é o seu dia final Eu já mostro muito mais do que o meu Não me encara Não fará nada Psicopata 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 Não, 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 não